Então, Rogerinho, qual o seu problema? Bom, doutor, é que... Eu tô apaixonado. Certo, mas qual o problema em estar apaixonado? É que... O problema mesmo, doutor, é que eu não sei se ela também tá afim. Mas o que faz você pensar isso, meu filho? Sabe, ela me liga todas as madrugadas, nós conversamos sempre. Na verdade, nós estudamos na mesma escola, pra ser mais exato, na mesma sala. Não, pode falar, conta-me mais. Doutor, ela é muito linda. Ela tem olhos verdes, cabelo preto, muito liso. Que você está apaixonado, isso já é bem claro. Mas o que faz pensar que ela não quer ter uma relação com você? Não, doutor. Nós já te vemos, mas eu acho que o problema está em mim, sabe? É que eu fiquei sabendo que o pai dela é muito bravo, e eu tenho medo de falar com ele. Eu entendo, sei como as coisas são, rapaz. Mas você deveria falar com ela a respeito disso, sabia? Ontem eu ia falar, doutor, mas eu não consegui. Eu fico parecendo uma criança perto dela. Sabe, ontem nós fomos no McDonald's, depois fomos ao cinema, e sabe aquele bonequinho do Mário? Eu dei um pra ela, e ela falou que ia dar pro pai dela. Ela ficou muito feliz, cara. Tu Mário? Sim, doutor. Tudo bem, é... Continue, pode falar, vai. É, doutor, é... Pera, pera, calma aí, calma aí. Você que fica parecendo uma criança perto dela. Sim, doutor. Você tem quantos anos mesmo? Bom, eu tenho 14... 13, mas... Falei 14 na próxima semana, já. E sua namoradinha? Bom, ela não é minha namorada ainda, mas eu vou pegar, eu vou cair matando, matando, matando. Isso. Mas ela tem quantos anos? Ela já tem 12 anos, doutor. Mas você não acha que ela é muito nova? Aliás, que vocês dois são muito novos, não? Ah, para com isso, vai ficar com carentice agora. Sou um garoto responsável, não vou ser igual ao ex dela. É, ela tem 12 anos e já tem um ex-namorado. Na verdade, ela tem dois ex-namorados. Mas o primeiro foi só pegação. Sabe como é, né? Sei, não entendi. Só pegação. Isso, só pegação. Mas por acaso, qual o nome dela? É Bruna, doutor. Bruna. Se o senhor quiser, eu posso até mostrar uma foto dela para o senhor. Não, 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 não precisa não. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, doutor, eu já me sinto muito melhor em falar com o senhor. Bom, que certo. Eu vou indo nessa, onde é que eu pago? Não precisa pagar. É de graça para você hoje. Sério? Por quê? Free, 0800. Sem pagar um tostão, meu filho. Por quê, doutor? Eu gostei de você, é simples, meio que gostei de você. Que bom, doutor. Pode ir em paz. Então, obrigado, doutor. Nada, até a próxima sessão, tá? Que isso. Prazer. Não, 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 não. É, é, não. É, é, é. Cuxa, compartilha, se inscreve no canal. Bruninha. 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 Papai precisa conversar com você, tá? Obrigado. Tchau.